Ponga, 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 ponga Ponga, 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 ponga Aê, aê! Pega a missão, pega a missão Canal do Vidal Music E a novinha vai Pinga de pinga de pinga de pinga de pinga de pinga de quatro E a novinha vai Bem puta, tudo escuro, os vicinho não entende nada Bem puta, tudo escuro, os vicinho não entende nada Só, só escuta, o gemido, o barulho tá colocado Colocada, 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 colocada Eu já sou, eu já sou, eu já sou Colocada, 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 colocada Colocada, 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 colocada Colocada, 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 Obrigado.